Olá, torcinho de peixe, bem-vindos à vossa leitura. Peixe, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Mês de Abril, Amor e Carreira. Isto é uma leitura geral, peixe, por isso tirem só aquilo que é para vocês. Se não sentem que é, as mensagens, que há várias situações também, podem ver o vosso Ascendente, Vênus, Lua ou para a próxima talvez tenha mais para vocês, mais mensagens. Ok, não se esqueçam também de se inscreverem no meu novo canal de dicas espirituais e de amor. Falei, postei hoje lá um vídeo sobre as razões porque não conseguem manifestar a alma gêmea. Vejam, eu pus o link na descrição abaixo do vídeo. E podem procurar Sara Vidas Loucas no YouTube, é o canal, Nulo. Fazemos lá aos domingos os lives das vidas loucas, das situações de amor loucas. Tenho conselhos também de espiritualidade. Vejam lá os vídeos para ser kármico, alma gêmea, está tudo lá. Ok, inscrevam-se. Peixe. Então, aqui parece que vocês estão... Uh, rei do paus, aqui cheio de amor, quero-vos dar esta oferta de amor. Oh, perdão, aqui em decisão. Vocês não sabem se querem aceitar, mas esta pessoa aqui pode ser um cinto do fogo ou de ar. Também tem aqui câncer, gêmeos de Libra Aquário, o Leão Sagittário Ares. Olhem para isto. O sol ali está a me apontar para ser mesmo leão. Esta pessoa quer o vosso perdão. Está-vos a oferecer aqui de coração. Mas o 3 de ar, houve aqui uma situação em que ou vocês acabaram a relação com esta pessoa, houve mágoa, por isso há indecisão aqui de aceitarem. De aceitar vocês de volta ou são vocês que estão a pôr o vosso coração aqui, a usar o vosso coração na mão. E oferecerem aqui alguém, querem o perdão desta pessoa ou é alguém que quer o vosso perdão. Estamos a oferecer o coração. 5, muito ar, muito ar, muita coisa aqui que foi dita. O 5 de ar e o paz de ar. Alguém aqui quer dizer muita coisa? Peixe, tem muita coisa para vos dizer. Ou vocês têm aqui muito para dizer a esta pessoa. Tenham estado de pé atrás em dizerem. Podem ter só aqui ignorado um ou outro por um tempo. Mas o carro e arranhadores. Uh, isto é vitória. Isto aqui a pessoa quer vocês. Arranhadores é... Vitória em estabilidade. Ter estabilidade. E alguns de vocês a nível financeiro estão nessa jornada aqui. Ok? Nessa jornada é a caminho à promoção, vitória. O vosso dinheiro vai aumentar. De agora até julho. Ok? Principalmente em julho poderão receber... Aqui dinheiro que vocês têm estado à espera. Ou o progresso e o reconhecimento que vocês têm estado à espera na vossa carreira. Peixe. Ok? Tenho dores e... Tenho aqui também signo de câncer. Mas alguns de vocês têm... Ou alguém vos vê como... Quero ser... Eu não. Quero vocês número um na vida dele ou dela. Ou finalmente vai realizar aqui... Ok? Que vocês merecem esse título. Ok? De mulher. De marido. Alguns de vocês é o marido. Mesmo em direção a casamento. Esta relação está a ira, compromisso. Ok? Ou é mesmo a casamento. Alguns de vocês é a casamento. Podem estar a casar até em julho. Ok? Vamos ver qual é o vosso propósito. Porque de carreira está aqui... Vocês serem vitoriosos. Mas pode demorar alguns meses. De agora... Número 7. De agora até julho. Praticar algum tipo de coisa que vocês estão a querer fazer. Ok? O vosso propósito. Tem que praticar regularmente. Até conseguirem este reconhecimento dos outros. Este é reconhecimento público. Alguns de vocês estão a lidar com alguém já reconhecido publicamente. Tenho aqui a música ou alguém que toque um instrumento. Praticarem. Algo que vocês estão a praticar no momento. Pode-vos dar bastante... Terem aqui promoção ou reconhecimento público nos próximos meses. Livros. A conexão com os livros. É o vosso propósito. Por isso algo que vocês estudaram. Algo que vocês precisam de praticar e estudar. Reverem algo que estudaram. Praticarem algo que... Escreviam. Ok? Alguns de vocês vão escrever um livro. Ou um blog. Escreverem algo online. Ou livro mesmo. Isso vai-vos dar infinita abundância. Estão a caminho. Estão a caminho, peixe. Dessa abundância. Mas tem que praticar. Tem que estudar. Alguns de vocês. Outros de vocês é aquilo que vocês escrevem. Até vão escrever um livro. Ou alguma coisa importante que vos vai dar abundância. Ou se vocês é a vossa prática. Algo prático que fazem. Pode envolver-se com música. Ou com algo que vocês estudaram. Pode até ser carros. Envolver carros. Principalmente para os homens. Talvez mecânicos. E... Tem aqui o carro. Ok? Vamos ver mais. Peixe. Alguns de vocês podem comprar um carro novo também. Em julho. Ou de agora até julho. Há um contrato aqui. A acabar. O anjo do equilíbrio. As possibilidades estão aí. Mas vocês estão... Não estão aqui com equilíbrio na vossa vida de momento. Precisam de tomar controle. Que é o carro também. Tomar controle dessas energias. Da vossa situação financeira. Porque está aqui por espreidade e abundância. Só que tem o que fazer. Ninguém vai fazer. Se eu estar-vos a dizer. Não vai-vos... Fazer acontecer. Se precisam de ouvir o conselho. Precisam de agarrar e fazer. Porque tem energia. Está propícia para abundância. Se vocês seguirem o vosso caminho. Praticarem. Fazerem aquilo que têm que fazer de momento. Parece que estão contratos a acabarem. Alguns de vocês estão aqui. Situações... Chegarem ao fim. Mas pelo motivo de terem que agarrar e vocês fazerem. Pegar e fazer. Pegar e fazer. A porta do romance vai-se abrir também. Está aqui mesmo. Caiu no rei de paus. Vocês têm esse poder de abrir a porta. Ou de fechá-la. Não é? Tem aqui um signo de leão. Muitos de vocês é um signo de leão. Alguém aqui ganha a coragem de expressar amor por vocês. Pais. A porta do romance está a se abrir. E... Pode até ter sido com alguém. Ter aqui. Libra. Câncer. Um signo de fogo. Rei de paus. Leão sagitário. Ares. Pode ser qualquer signo. Ok? Vai ser mais signos. Mas... Ah, perdão. Aqui. Alguém ter... Vocês acabaram com a outra relação? Acabou por causa de injustiça? Alguém fez algo errado? Até separaram-se ou divorciaram-se até alguns... Ou esta pessoa está-se a divorciar e agora vai abrir-se aqui... Vai ajudar o coração. Vai ajudar o coração dele ou dela. Peixe. Abril. Uma única feira. Vocês vão sair do frio financeiramente? Ou é aqui alguém que... Quer vocês de volta. Está no frio. Não aguenta estar no frio. É. Não aguenta não estar de cara a cara com vocês. Estar chateado com vocês. Ou vocês podem... E não estarem a... Fazer aquilo que precisam para saírem do frio com esta pessoa. A porta do romance está aberta. Por isso amor vai entrar. Toro. Tem aqui sim de toro. Mas isto é... Torre e a relação acabou. Alguém não cumpriu. Não se comprometeu. Não cumpriu aquilo que prometeu. Ou não se comprometeu aqui. Estragou o compromisso entre vocês. Pode ser alguém que se divorciou. Deixou. Separou-se. E agora... Vocês ou a pessoa vai... Vai ver uma mensagem aqui. Mensagem de ar. Mensagem de ar. Pode ser um sim de ar. Gêmeos de Libra Aquário. A torre é escorpião. Peixe. Algo que tem estado estagnado de momento. Por muita discórdia. Discussão entre vocês. Ou até tinham competição aqui. Havia mais pretendentes. Vocês tinham mais pretendentes. Esta pessoa tinha mais escolhas. No exterior, a rainha do pau está revertida. Por isso... Estão a ver? Já saltou ela. E veio revertida à mesma. A vossa competição acabou. Podem estar a lidar com um signo de fogo. E há um perdão. Aqui um pedido de perdão. Um pedido de desculpa. Uma mensagem de amor. Se são vocês que têm que pedir perdão. Está aqui. Esta pessoa vai aceitar. Se não... Está aqui. A torre. De repente vão receber esta mensagem. Ambril. Feche. Alguém se sente um pouco inseguro de momento? Se são vocês a sentirem-se inseguros. Corrinha do pau. Estou divertida. E o sol. Tristes. Não muito positivos. Vamos ver qual é a conclusão. Dez de espadas. Acabou. Esse... Esse sofrimento. Ok? Por fim. É sofrimento. Por isso não fiquem agarrados a essa dor. Mas vão estar de pé atrás. Porque esta pessoa vos enganou bastante. Ou vocês enganaram a pessoa. E pode estar um pouco de pé atrás. De transformar as coisas com vocês. Mas tem aqui um fim. Para um novo início. Ok? Há um fim para um novo início. O rei do pau. Outra vez. Mas alguém bastante magoado. Ainda. Só que... Vamos clarificar o que é esta torre. Alguém do vosso passado. Uau. Novamente. Leão. Mas isto é um sim. Querer um sim de vocês. Vocês creram no novo início. Houve muita briga. E... Esta pessoa quer ir à luta por vocês. De repente. Vai voltar. Mas há muitas... Esta pessoa está com raiva. Ou vocês ainda estão com muita raiva. Daquilo que aconteceu. Há que alguns de vocês podem ter uma notícia sobre crianças. Pode ter sido uma gravidez. Mas ou já têm filhos juntos. E há discussões por causa dos filhos. O as de pão. O as de pão. Alguns de vocês é... No início aqui... Em reconciliação. Vão aceitar. Vão agir. Esta pessoa vai querer voltar para vocês. E pedir... Vocês de volta. Se são vocês que têm que aqui... Fazer um esforço com a pessoa. Tem que ser bem... Tem que seduzir a pessoa. Ok? Tem que ganhar confiança e... Principalmente a nível de paixão. Do flerte. A nível íntimo. Isto... Vejo que é muito... As brigas são do paixão. Há aqui... Precisarem de tempo um com o outro. A energia aqui... Mesmo a coronar. Um cavaleiro de ouro. Revertido. Alguém que... Parou de investir nesta situação. Sinto da terra. Torvigem Capricórnio. Mas parou para pensar. Arrepende-se. Até de ter sido infiel. Ou vocês arrependem-se de terem sido infiéis. Não terem levado... Não terem sido... Consistentes. Ok? Consistent é... Estarem... Darem constantemente a esta relação. Mas alguém sente-se bastante culpado. E vai se... Vai se abrir de emoção. Vai abrir o coração. Aqui... De repente... Vão... Vão-vos dar aqui esta... Esta declaração de amor. É... Esta pessoa... Podem ser também vocês. Porque bate a saudade. Bate o arrependimento. E vão mandar a mensagem. Vão falar. Podem até falar sobre os filhos. Tenho aqui uma princesa. Tenho aqui uma princesa. Uma filha. Alguns de vocês há notícias de um... Uma gravidez. Paz de copas. Que vai ficar. Mágico. Uh... Yeah. E alguém pensar que isso... Ah não. Estás-me a querer manipular. E a dizer adeus. Seja lá esta... Esta declaração de amor. Ou dizer que está grávida. A pessoa vai... Vai... Ah não. Não. Estás-me a querer manipular. Estás-me a querer... Enrolar aqui. É essa reação primeiro. Com a torre. Porque... Não estavam à espera disto. Aqui também uma mudança. É. De repente. Quem estava de pé atrás. Deixas-te estar. Começa... E as coisas começam a melhorar. Entre vocês. A pessoa começa a demonstrar. Mais empenho aqui. O dinheiro começa a ficar melhor. Se vivem juntos. Por isso. Também. Vai ajudar. A vossa relação. Ah... Ajudarem-se um ao outro. A nível de trabalho. Alguns de vocês trabalham juntos. Para quem é solteiro. Há uma nova pessoa. A entrar na vossa vida. pode aparecer pelo vosso trabalho. De repente. só que... verificar o sol mais responsabilidades e o rei de paus outra vez três vezes o rei de paus três vezes este homem está cheio de paixão mas vocês não estão muito positivos porque não sabem esta pessoa não é muito ou vocês não são de confiar para esta pessoa esta pessoa não confia não tem muita esperança ou vocês não têm muita esperança sobre esta pessoa de terem um final feliz porque é difícil de lidar é um pouco manipulador também e usa a paixão usa o sexo usa a intimidade ou alguém aqui sendo que vocês usam a intimidade até ou os filhos ou de quererem ter filhos alguém está sempre a dizer que está a engravidar sinto que vocês podem estar à espera que uma relação não dê certo entre a pessoa o vosso ex e a outra mulher ou alguém está aqui à espera que vocês que vocês deixem alguém para vir-se declarar e se vocês no momento acabaram uma relação tem aqui um eixo a voltar para vocês ai agora é isto a revelar-se não querer perder esta oportunidade de se revelar é isso temos alguém que tem estado a pensar como é que há de voltar à espera de vocês ou à espera mas está aqui planejar como voltar alguns de vocês estão numa situação que vão pôr o fim com alguém porque já não vêem o futuro e abrirem-se para esta outra pessoa e não revelarem-se a alguém que vocês amam abrirem abrirem a porta do amor por isso alguns de vocês já não estão com a pessoa que amam é um problema já não há amor alguém faz isso a vocês e não declarar-se abrir a porta que fechou amizade a mulher madura ok podem ainda estar serem amigos desta pessoa karma libertar-se aqui de karma fech novo amor não disse alguém que quer escolher um novo amor quer escolher quer abrir a porta do amor para uma nova pessoa e tem aqui o passado também com filhos alguém que tem filhos ou vocês têm alguém com filhos do momento mas o obstáculo é sentem que querem abrir esta porta nova têm que deixar esta pessoa têm que ganhar confiança de deixarem porque até sinto que não é bom para vocês alguns de vocês estão numa situação que já não não que é só amizade até foi kármico e a conclusão alguns de vocês vão pôr fim mas estão ou têm que pôr fim mas não põem estão a ser só magoados continuam a ser magoados esta pessoa sempre volta e pede perdão a vocês não vos deixa protejam o vosso coração está na conclusão porque o set de espadas é alguém que vai ser sempre vai-vos trair ou magoar sempre aqui fazer as coisas por trás ou se vocês estão agarrados a uma situação que não é boa ou legal até tem que deixar isso ok antes de se magoarem pode ser que são vocês a magoarem alguém porque tem aqui o passado e tem aqui um novo amor podem já estar com uma nova pessoa e alguém do passado tentar voltar para vocês ou estarem nesta relação e haver oportunidade com alguém novo pensem bem porta do amor está a se abrir pensem bem quem é que amam realmente ok podem também fechar a porta se já não há amor vamos então ver a conclusão na continuação do vídeo há aqui um novo início definitivamente para ou esta pessoa está a pôr é a pôr o fim à traição vocês porque há aqui uma pessoa que está sempre a voltar para vos trair não muda esta pessoa mas promete promete só para vocês ficarem agarrados amarrados nele amarrados ou amarrados como é que é amarrar não é como vocês dizem lá no Brasil gamado ou nele amarrada e ela alguma coisa assim ou gamado nela ok entre energia de escorpião e leão principalmente mas pode ser qualquer signo ok muito obrigado vejo-vos lá na continuação se querem ouvir mais ver o que é que se vai passar depois desta vocês ficarem agarrados a esta esta pessoa traiçoeira ou não se libertarem porque alguns de vocês tem aqui esta expressão do amor e vão abrir de novo a porta ou há aqui vocês expressarem esse amor mas continuarem numa situação difícil terem que pôr o fim primeiro ok e eu vejo que há alguém aqui está-vos a dar promessas falsas dizer que mudou que as coisas mudaram ok muita atenção vamos ver o que é que se passa depois disso vejam tudo está tudo na descrição abaixo do vídeo tem que se tornar membros para verem a continuação está aí outro vídeo que eu ponho o link na descrição deste vídeo colado aí na descrição ou nos comentários fiquem bem beijo tudo bom tchau tchau